A gente vem vendo cá, olha o vento, o Henrique vai estar aqui hoje, que paisagem é perfeita. Aqui é o vento, o vento é bastante, bem confortável por dentro de um vento, porque se eu estou sentada aqui, eu guardo um teixeira. Márcio Paulo E é isso, vamos ver o que vai dar nessa pesquete hoje